Olá, eu sou a professora Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E todos os dias nós aprendemos muito com os nossos convidados, que trazem informações riquíssimas, não só para o nosso conhecimento enquanto pessoas, mas também para os nossos negócios. E hoje eu estou aqui recebendo a Letícia Araújo, que ela vai falar de um assunto, gente, que eu acredito que seja também de interesse, ou melhor, da sua curiosidade, que é o assunto cannabis. Cannabis para uso medicinal ou para uso recreativo. E a Letícia faz parte de uma associação e vai trazer muita informação aqui, que com certeza vai elucidar algumas questões que a gente tem sobre o tema. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pelo convite, um bom dia para nós todos. Vamos lá, querida. Eu me chamo Letícia Araújo, hoje eu trabalho na Associação Cultivo Urbano, sou atendente, trabalho com marketing com eles, e também tenho uma empresa própria chamada Cana How Shop, onde eu faço também a venda dos produtos para cannabis recreativo. Então a associação hoje vem com cannabis medicinal e a minha empresa com cannabis recreativo. Olha que interessante. E assim, eu tenho um milhão de perguntas aqui para fazer, mas eu gostaria de saber um pouco da Letícia empreendedora. Letícia, como que você descobriu esse nicho de mercado? Edu, há quanto tempo você já atua, né? E como que foi essa descoberta? Ou seja, começar com esse nicho de mercado? Quais foram os desafios? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Isso tem mais ou menos, começou quando... Começou tudo uma batalha muito grande com a minha filha, né? Com os quatro anos, ela começou a ter as primeiras convulsões. E aquilo a gente tenta, né? Como uma mãe atípica. Tem muitos relatos, sei também que quem é mãe atípica que está assistindo sabe que a gente já passou. Então aquilo, o tratamento dela me levava muito tempo. E aquilo de muito tempo que me levava, eu acabava perdendo muitos empregos. Então eu tive que encontrar um formato de trabalho para mim, onde eu tinha que ter os valores necessários e ao mesmo tempo cuidar da minha filha. Então acabou que eu comecei a trabalhar com marketing. Eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente. Eu era supervisora num call center. E acabou que dali eu fui buscando caminhos para eu poder trabalhar por conta própria. Então eu comecei a trabalhar com marketing digital, onde eu fazia a parte de gerenciamento de mídias sociais. E alguns textos também que eu fazia como copyright. Então eu era social media, copyright. E eu tinha uma designer, que ela também já estava no ramo há muito tempo. E ela gerava as artes, como design gráfico. Ótimo. Então estava trabalhando em casa, digamos assim. Isso. Trabalhando em casa e dando suporte para a sua filha. E nesse meio período de tempo, eu fui buscando tratamento para a minha filha. Eu conheci o curso de cannabis medicinal do Paticão, na igreja São Francisco de Assis, onde eu já frequentava. E nesse meio período de tempo que eu estava fazendo o curso, eu conheci pessoas. E uma delas foi o Max, terapeuta canábico. Que aquilo, ele sabia da luta de todas as mães atípicas. E ele também é uma pessoa que tem patologia e faz o uso do óleo. E naquela... E aquilo a gente conversa, a gente vem... Eu passando meus relatos. E eu tinha uma necessidade muito alta de comprar o óleo para a minha filha. Só que eu não tinha os valores necessários. Então ele veio me apresentando as associações. Foi onde eu comecei a comprar. Com a associação. Foi entrando no tratamento. E ali, a gente continuou com uma amizade. E ele me ofereceu um trabalho. Então foi um divisor de águas na sua vida. Obter essas informações e conhecer as pessoas certas. E aí, acaba virando uma oportunidade de trabalho. Conta pra gente. Exatamente. O Max vem me oferecendo um trabalho como atendente na associação. E trabalhar com o marketing. Porque eu já trabalhava com o marketing. Ele fez... Lê, você já trabalha com atendimento ao público. Você já trabalha com o marketing. A gente tá precisando aqui. Vem pra cá. Tudo certo. Falei, ótimo. Ali eu já entrei a trabalhar com eles. Eu trabalho com eles desde 2019. Que nós estamos juntos. Tá aí fazendo cinco anos já. Que eu trabalho com eles. E aquilo ali... Esse meio percurso de tempo. Que eu tô trabalhando na associação. Veio o meu interesse. Que eu já tinha... Eu sempre quis ser dona. Eu fiz faculdade de administração. Sou formada. Então sou pós-graduada em marketing digital. Então aquilo eu falei. Eu preciso buscar algo que se encaixe no meu perfil. E que eu quero ter. Eu quero ser dona da minha empresa. Então foi quando eu abri a tabacaria Baclava primeiro. Tive uma loja física. Onde era pra ser um... Era pra ser o cannabis recreativo. Onde a gente consegue vender pelos legalizados. Como seda. Tinha vador. Um bong. E ali de repente quando eu fui ver. Viu uma tabacaria que eu já tava tendo um narguia em bebida. A loja expandiu. Eu troquei de ponto porque ela ficou grande. Grande. Tive que mudar o ponto. Ficou grande. Muita coisa. E eu já cheguei a ter três funcionários em evento. E aquilo virou... Minha vida virou aquela coisa de associação e a minha loja. Só que aí é um ano e oito meses. Atrás a minha mãe faleceu. E a minha filha que estava tudo em ordem. Eu perdi minha rede de apoio. Então acabou que a gente teve alguns problemas. A loja eu não conseguia mais ficar lá. Ela não tava tendo a rentabilidade que tinha quando eu estava tocando. Acabou que eu tive que fechar. Fechei agora em maio. Então em maio eu venho com a ideia. Volta com o seu sonho principal. Porque você vai sendo levado pelas ideias das pessoas, né? E acabou que... O que era pra ser uma loja virou uma tabacaria quase adega. Ali eu voltei de novo. E hoje... Tá completando agora quatro meses que eu abri a Cana House Shopping. Então eu consegui já... Ela tá indo aqui online. Ela tá indo online. Eu tô com um site em construção. Na onde ela vai agregar informação. Informativo pra você encontrar o óleo. Ótimo. E continuar com os produtos que eu quero. Porque eu vendo kit de Headshop. Alimentos com terpenos. Cosméticos com terpenos e THC. E agora também... E vestuário. Vestuário? Vestuário. Gente, esse tipo de coisa aqui, sim, olha. Vende muito. É uma camiseta que é um leão com uma flor de maconha. Então, assim... E tem muita gente que compra bag, boleto. Lembrei até daquele comercial do Itaú que tinha almofada junto com o bebê. Muito bom. A gente pega, a gente tem que agregar, né? Então, o produto... A Cana How Shop vem com tudo que agrega a maconha. Isso. E aí, agora a gente tá... E como eu trabalho com canábis medicinal... Porque a pessoa tem muito tabu em falar é maconha. Gente, canábis é americano. Isso. É a maconha. É a maconha. Mas é maconha medicinal. Isso. Então, gente... Então, ela hoje existe duas portas, né? A gente tá conhecendo... A gente tá desmistificando a maconha com ela na parte medicinal. Só que é aquilo. A descriminalização vem com a legalização. E a legalização vai permitir o uso dela fumada. O óleo, muitas vezes, no tratamento da canábis, não é eficaz. Olha que interessante. Ô, Letícia, agora você tocou num dos pontos cruciais que eu acho que a maioria das pessoas tem essa curiosidade, né? Elas... Não só a curiosidade, mas essa confusão toda que é feita, né? Então, a pessoa pensa assim... Ah, eu tenho uma dor. Eu tenho uma doença aqui. Então, eu vou passar lá no meu fornecedor, né? E vou conseguir fazer o meu tratamento por conta própria, né? Sim. Então, assim, seria importante você trazer essas informações. Porque eu acho que as pessoas acham que... Ah, tá liberado. E isso causa muita confusão, né? Então, explica um pouquinho pra gente sobre essa questão de legalização, liberação. Tem o pessoal também da Marcha da Maconha, né? Eu tenho um amigo que ele faz parte também. Um só, não. Vários amigos que eu vejo, assim, que quando eles fazem algum tipo de postagem, assim, eles muitas vezes até têm que apagar. Porque gera muito debate ainda, né? Um assunto muito polêmico. Então, explica um pouquinho pra gente como que é isso, legalização e uso. Como é que funciona essa coisa toda? Hoje, nós temos como passeio, né? Nós temos a porta aqui, tá todo mundo conhecendo, que é a medicinal. E temos a recreativa. A medicinal, gente, ela vem com óleo, tá? O óleo, ele é tanto CBD como THC. O CBD, ele não tem o efeito psicoativo que o THC, ele exerce. Porém, passar pra vocês de casa. Todos nós temos endocannabinoides dentro do nosso cérebro. Ele já está dentro da gente. Na hora que o nosso corpo foi girado na barriguinha das nossas mães, ele já estava lá. Então, você tem maconha dentro de você. Olha! Isso já foi comprobado, tá? Então, assim, a galera vem conhecendo. Então, você que quer fazer o uso do óleo, você tem que ter uma necessidade de encontrar um médico. É a primeira porta, gente. É um médico com a receita, o laudo. Ou você pode importar, ou você pode utilizar das associações aqui dentro do nosso Brasil, tá? Onde o médico vai dizer se você vai precisar somente do CBD ou do THC, certo? Então, isso é muito o médico. O médico, entendi. Só que aí você vem com uma patologia, por exemplo. Eu posso colocar uma dor crônica, um câncer no estágio final, uma pessoa que sofre de dores intensas, ou está com uma sequela de alguma coisa. O CBD não é eficaz 100%. O THC vem pra ser eficaz. Então, você tem um teor de THC. Na associação que a gente trabalha, 10% é o mais alto que nós temos. Então, por exemplo, chega uma pessoa e fala, estou tomando 15 gotas do óleo, só que não está me suprindo mais aquela necessidade, me suprindo o que eu precisava na minha necessidade para me remover a minha dor, eu dormir bem. Então, assim, você pega uma pessoa que ela vai precisar fumar. Porque o endocannabinoide, ele só vai fazer uma reação com uma força, né? Vamos dizer assim, eu estou colocando, gente, nesse formato. A gente fala um pouquinho, é meio científico, mas eu venho buscando falar um pouco mais, assim, aberto para as pessoas poderem entender. Então, assim, às vezes você tomou óleo de 10%. No começo teve uma certa melhora, mas depois passa um tempo, seu corpo vai administrando aquilo dentro dele, vai acostumar. É como quem usa um shampoo, né? Você usa o shampoo, faz muito bem para o seu cabelo, deixa sedoso, brilhante. Antes de acabar o frasco, ele já não tem mais efeito. Precisa mudar de marca. Aí aquilo vem o quê? Tem muita gente que chega para mim e fala, o óleo não está mais como antes. Seu corpo já acostumou. Já acostumou. Ou você vai aumentar a quantidade de gotas, ou então você vai ter que entrar com outro tipo de... É médio que seja mesmo, da linha do canábis, só que um pouco mais forte. Então, vem, nós temos aí bala de goma. E temos... Flor... Seria a florinatura. Ah, sim. A florinatura, gente, é completamente diferente do que vocês entendem que para essa televisão é tipo o prensado. Ah, sim. O prensado é um outro tipo de estrutura, é um outro tipo de manejo, é uma outra coisa que, gente, está fora da lei, não vai vir certo, certo? Então, assim, quando uma pessoa vai comprar dentro de um... Quando ela manda importar mesmo, vem um potinho, é uma flor, ela foi plantada do formato correto, uma administrada, a quantidade... É, aquela foto que a gente vê daquela coisinha embaraçada, assim, dentro de um vidrinho, né? Que a gente fala, nossa, esse aí é o remédio, esse daí é o que vai ser... É o que vai ser administrado para aquela pessoa, naquela situação, né? E o médico vai dizer até qual o tipo de flor, o teor que ela tem que ter. Então, quando você for comprar, é um manejo completamente diferente, não um negócio que você vai ali, uma pessoa meio escusa, que você vai comprar o que tem. Que é uma mistura, que é uma coisa que você realmente não tem controle, não tem informação, né? Então, as pessoas, às vezes, também se aproveitam disso para como desculpa, né? Eu vou lá e eu estou com dor aqui, então eu preciso fumar e vai lá no ilegal, né? Eu creio assim que é mais a falta de informação. Falta de informação. A pessoa, sim, ou mesmo de valores, né? Valores. Hoje em dia, para você ter um tratamento alternativo, porque ele é um tratamento alternativo fitoteráptico. Então, assim, para você acabar tendo certas... Ah, eu não quero comprar o opiódio da farmácia, está me fazendo mal, está me dando dor no estômago, eu estou tendo outras reações, eu vou buscar tratamentos alternativos, é onde você encontra. Porém, geralmente, eles são mais caros. Então, para você... Então, a pessoa faz assim, ah, mas se eu posso usar canábis medicinal, eu vou ali e vou fumar. Vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. E ali vem... Eu estou de trabalho na associação, eu tenho minha loja, mas eu vejo a necessidade do SUS entrar de uma forma, um manejo completamente diferente em assistir as pessoas que precisam de outras alternativas. Não digo só o canábis, mas em todo, em si. Entende? De uma maneira geral, é. Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que a gente, a maioria das pessoas tem curiosidade, a gente vê aquelas mães lutando na justiça, até mesmo aquele rapaz do Masterchef, agora o Fogaça, né? Sim. Falando sobre lutar na justiça para conseguir o tratamento. Quando a gente ouve essas histórias, elas são relacionadas ao tratamento do SUS ou relacionadas à legalidade. Onde que emperra, por exemplo, de uma mãe, de um pai, de conseguir o tratamento, como foi no seu caso, né? Que você teve a sorte de estar em contato com pessoas e associações. Mas em que momento que a gente vê essas pessoas indo para as redes sociais e pedindo? É mais relacionado ao tratamento, que seria pelo SUS, né? A gratuidade do tratamento. Ou mais relacionado mesmo a questões legais? Vamos lá. A informação... O meu início foi muito por conta da informação. Muito difícil você ter informação nesse país. Nós somos um país que é um país bebê, infelizmente, né? E só que, assim, a gente é muito defasado de informação, a gente não tem caminhos viáveis. E todo mundo vai buscar o tratamento ou o caminho que cabe a si melhor. Então, vamos lá. Hoje, você até colocou o pessoal da marcha, né? Na marcha, existe muito recreativo e existe muito medicinal. Porque a pessoa em si vai muito da pessoa. Eu preciso do medicinal. Eu precisei do medicinal porque eu tinha uma filha de quatro anos. E eu precisava de algo medicinal pra mim poder resolver o problema dela. Sim. Né? E, assim, a gente até pra você mesmo querer colocar um medicamento desse, você vai ficar com medo. Então, eu estudei, eu fui a fundo, porque era minha filha. Aconteceu comigo, pra mim é atrás. E não é com todo mundo. Como não acontece com todo mundo, então eu prefiro ficar com o meu pré-conceito do que eu buscar a informação. Buscar a informação. Exato. Então, aí vem o famoso. aonde... Quais são os caminhos? Eu tenho o caminho aonde eu posso... Eu digo, eu tenho dinheiro. Isso. Eu tenho dinheiro, então o meu caminho é mais suave. Eu vou pagar o médico. O primeiro médico que eu achei é custa até mil reais. Eu vou procurar o caminho certo. Eu vou lá na... Eu vou na justiça. Eu fui na... Ah, esqueci o nome. Defensoria? Defensoria. Consegui o meu... A gente conseguiu o primeiro passo. Nossa, esqueci. A Anvisa, a documentação da Anvisa, que é a liberação pra você fazer o uso do mesmo e importar. Então, eu quis trazer de outro país. Então, ali eu já vou pagar em dólar. Uau! Então, você... É. Ali é o caminho... Ali você conseguiu, ali foi rápido. Tranquilo, é. Ah, mas eu tenho medo do óleo ficar aqui na minha casa. O médico mandou importar, eu importei tudo. O que eu faço? Eu vou comprar um HC. Eu vou pagar um HC pro advogado fazer pra mim o habeas corpus. Onde vai me dar o direito. A Anvisa já tá me dando o direito. Porém, tem gente que quer coisa a mais. Eu tenho dinheiro. Por que não? Isso. E ali eu falo... Quero me cercar de... Me precaver, né? Isso. O máximo que eu puder. E eu também vou poder plantar. Ah, sim. Entra em outra questão já relacionada a manter esse tratamento. Exatamente. Ah, não quero mais comprar. Tá muito caro. Eu vou plantar e eu mesmo vou fazer meu óleo. Eu mesmo vou fazer meu tratamento. Quando eu vou comprar flor se eu posso plantar e eu mesmo fumar? Então, a pessoa busca um HC. Aí vem que a marcha vem nessa coisa da descriminalização pra legalização. Por conta do quê? Ele vai abranger um todo. As pessoas que não tem como comprar o óleo porque eu tenho dinheiro. Ah, sim. Ou então, porque eu também não tenho dinheiro pra fazer um HC. E eu preciso que isso seja feito de uma maneira prática. E fácil. porque querendo ou não, pra mim ter toda essa informação foi muitos anos conversando, entendendo, estudando, curso, palestra, workshop, pra você entender o que tá acontecendo e toda hora muda. Muda, muda. Então, aí vem o que? Hoje a descriminalização, completamente diferente de legalização. Isso. Não pensem que vocês podem estar fazendo como vocês bem entenderem. A vida inteira ainda não dá. Mesmo quando der legalizar, as coisas não mudam. Isso. A gente sabe. Olha, que interessante. Nossa, Letícia, eu poderia ficar aqui horas porque são muitas dúvidas, assim. E a associação, a gente pode entender a associação como uma espécie de farmácia de manipulação? Exatamente. As associações, hoje, elas têm um teor, tem um tipo. Então, é só o CBD isolado ou é full spectrum, é THC com CBD, depende do percentual. Quantidade, tem de 10 a 30 ml, então depende. Procedência. Cápsula, pomada, existem diversos tipos de tratamentos. Tem até shampoo com THC. Então, assim, pessoas têm problemas dermatológicos. Isso. Tem. Tem o couro cabeludo, então, né, tem pessoas na pele, eu tô com... Então, assim, depende muito. Tem muito também cosmético, então, assim, tem associação, você pode importar, tem todos esses tipos de produtos. E na associação, hoje, a gente vai encontrar cada uma trabalha com um pouquinho de tudo, né? Ou então, eu trabalho só com esse ou com aquele e o médico vai te receitar e vai te indicar até o local, compre com eles aqui porque tem, senhora, que eu te receitei. Olha, gente. Então, gente, é na confiabilidade, tanto do médico como do veterinário, gente. Não se esqueça que os nossos animais também tomam óleo de caráfilo de óleo. Letícia, sensacional, sensacional, são muitas dúvidas, mas para quem quer saber mais, né? Fica aí com o microfone aberto para você passar os seus contatos, aí como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, encontrar a associação, fala para o pessoal aí, dá todas essas informações que são, eu acredito, que não só são informações que vão elucidar muita gente, com questões relacionadas a preconceito, até do uso medicinal mesmo, mas também ajudar essas pessoas a quem precisa de uma luz também encontrar essa luz assim como você encontrou. Sim, sim. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, tá? Eu vou passar aqui para vocês, eu me chamo Letícia Araújo, vou passar meu Instagram, é meu Instagram e Facebook, é a mesma nomenclatura, tá? É o arroba Cana Hall Shopping, depois você, né? Isso, coloca direitinho. É, porque ele é um pouquinho difícilzinho, assim, tem dois N, dois L, mas lá no meu Nabil, já tem o meu WhatsApp, onde você pode me encontrar e também dá para dar uma olhadinha no site já. Então, para você que é do ramo recreativo, já pode olhar no site, vem vindo lá, fazendo o seu pedido, tá? Também estou no iFood, na região da Zona Leste, porém, aquela galera que quer o Cannabis Medicinal, quer mais informação, tem que me chamar, no WhatsApp, para eu poder fazer uma orientação bacana e, claro, a gente também tem médicos, tá? Que cobram um pouquinho mais barato para você que quer começar a dar início ao seu tratamento. Ótimo, maravilha, Letícia. Muito obrigada, muito obrigada a vocês e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Pronto.